... pelo Flamengo em 2017. Olha o Everton errando, presentaço. Alan Patrick sem muitas opções. Faz o toque no meio. David para o Wanderson. É do jeito que ele sabe e é do jeito que ele gosta. Wanderson bate para o gol. Gol! É do Internacional! Wanderson de novo! Duas vezes Wanderson! Inter 2! Flamengo 0! Pegou no mano a mano. Everton Ribeiro errou o passe. Apresentaço para Alan Patrick. Outro erro do Flamengo. Outro passe errado. Wanderson no mano a mano. Corta para o meio, bate no canto. Wanderson sai para a festa. Esse ângulo é legal. Mostra a bola entrando no cantinho. É o segundo colorado. Diego Alves não acredita! 2 a 0 Internacional! Vanderson! Vanderson! Passou pelo saci, escorregou e vibrou! O Colorado faz...